O que adianta ter um computador sem saber usar? Isso acontece com muita gente, ainda mais com quem mora longe dos grandes centros urbanos. E para que as comunidades distantes, como indígenas e quilombolas, tenham a chance de aprender a usar a internet, o governo investe em capacitação de estudantes da própria região, uma iniciativa que faz parte do programa de inclusão digital. Para promover a inclusão digital em todo o país de forma rápida e levar o desenvolvimento a comunidades pobres e distantes, o governo lançou mão de mais uma ferramenta, o programa telecentros.br. Além de abrir novos espaços com acesso à internet, o programa foi implantado com o objetivo de fortalecer as quase 10 mil unidades já existentes no país. Além do mobiliário e acesso à internet, o programa oferece também bolsas para capacitar estudantes da própria comunidade. O diferencial do programa foi conseguir oferecer uma bolsa, que pode ser uma bolsa de R$ 483,00 ou duas de R$ 241,50 para cada telecentro, para que 10 jovens da comunidade atuem ali como agentes de inclusão digital, para que eles promovam ações, atividades, que a população se sinta atraída e à vontade ali no telecentro para usar mesmo essas tecnologias para melhorar o seu dia a dia. A estudante Michele, de 16 anos, é bolsista e fala da emoção de ensinar as pessoas de sua comunidade em Goiânia a navegar na internet. É muito gratificante você ajudar uma pessoa a ter inclusão digital e a ver a alegria, a satisfação que ela te transmite, em agradecimento, a gratidão que ela tem. O programa telecentros.br já possui 2.366 espaços como este em funcionamento no país. Outros 2.154 estão em fase de implantação para se conectarem à internet até setembro. O programa de inclusão digital tem fortalecido e melhorado tantas relações sociais como as comerciais nas comunidades distantes do país. Esse é o objetivo do nosso trabalho, é formar sujeitos, pessoas, jovens, capazes de fazer com que a sua comunidade, levar a tecnologia para a sua comunidade, com que aquilo faça sentido para as pessoas.